E vamos começar falando de cultura, né gente? Pensa comigo, num ponto turístico localizado num ponto alto da cidade, com seus braços abertos, abençoando a região. Se você pensou em Cristo Redentor, acertou em cheio. Mas o que a gente vai falar é de um Cristo que fica pertinho da gente, que é patrimônio histórico e cultural do nosso estado e que foi recém-inaugurado. Vamos a São Cristóvão nesta matéria bem especial com Lohan Lima. Cristo Redentor de São Cristóvão, um patrimônio histórico e cultural de Sergipe. Prestes a completar 100 anos, ele é conhecido como o mais antigo do Brasil. Mas essa informação é correta ou não? O Você em Dia esteve na cidade-mãe de Sergipe para saber mais sobre essa investigação histórica. Ao chegarmos lá, encontramos uma boa estrutura recém-inaugurada que se destaca desde a restauração do Cristo até a instalação de um mirante que proporciona um pôr do sol incrível, atraindo diversas famílias para o espaço. Agora voltando à nossa pergunta inicial, nós convidamos um historiador que entende muito do assunto. Bom, então o Cristo Redentor de São Cristóvão é ou não é o mais antigo do Brasil, Adairton? Pois é, há muito tempo nós ostentamos essa posição de mais antigo do Brasil porque a obra começou em 1924 e concluiu em 1926 e do Rio de Janeiro em 1931. Então nós somos mais antigos do que o Rio de Janeiro e a gente não tinha ainda conhecimento de um Cristo Redentor em Minas Gerais, que é de 1861. Em 1906 foi feita uma grande reforma. Então, essa questão de ser o mais antigo, a gente perdeu essa posição, mas não vejo isso tão importante, de que é outros detalhes que façam com que o nosso Cristo seja um dos mais importantes do Brasil. E por que ele é um dos mais importantes do Brasil, Adairton? É interessante quando a gente fala no Cristo Redentor, o Redentor está de braços abertos, o nosso aqui está mais como acolhedor. E o que é importante é que na época de fugir das guerras, principalmente da Primeira Guerra, alguns artistas italianos, eles vieram para cá corrido da guerra. E ele é importante porque o escultor, o arquiteto Belando, essa obra é dele aqui. E o Cristo, além disso, ele trazia os monumentos, trazia os elementos da fé católica importantes, que era o São Gonçalo, o São Gonçalo do Amarante, porque isso aqui ele chamava Morro de São Gonçalo. E antes do Cristo existia uma capela, a capela do São Gonçalo. E com as ruínas da capela, com as pedras, ajudou a compor a base do Cristo. Ele é construído ainda com pedras que sobrou das ruínas da capela do São Gonçalo. Essa capela, ela foi destruída? O que foi que aconteceu com essa capela? Ela voltou a entrar em ruínas e foi abandonada, porque não tinha mais sentido distante, que a cidade desenvolveu para lá. E é interessante que hoje a gente percebe que a cidade desenvolveu quase de costas para o Cristo. E o Cristo é um redentor acolhedor. E a gente percebe que o Cristo está voltado para um lado, justamente para a Serra de Itabaiana. É um fato curioso que na época da capela do São Gonçalo, existia a capela do São Antônio e Almas de Itabaiana, hoje chamada de Igreja Velha. É uma igreja que tinha para lá. E foi do mesmo período, a capela do São Gonçalo, com essa igreja velha em Itabaiana. Olha, geograficamente, realmente, o Cristo Redentor, ele está, enquanto a cidade de São Cristóvão está aqui, ele está de braços, assim, acolhendo na direção da Serra de Itabaiana. E essa relação entre essas duas regiões nessa época, justamente por causa das duas capelas? É, isso também, e o desenvolvimento de Sergipe, né, aqui como a capital da província Itabaiana, começou a desenvolver justamente o grande historiador. Ele disse que o sergipano, antes de ser agricultor, ele foi pastor. O Isberto Freire fala isso, Itabaiana já detinha aí toda a produção do pastorio, né. Então, Itabaiana sempre foi importante nesse sentido, aqui era a capital da província, mas Itabaiana tinha toda a produção, que depois veio a cana-de-açúcar, mas antes da cana-de-açúcar, toda a produção do sergipe era o gado. Vamos falar aqui desse Cristo, o senhor falou que a construção dele teve parte dessas ruínas da capela. Com a construção do Cristo, o que foi que aconteceu nessa região de São Cristóvão? Olha, com a construção do Cristo, ele é construído já no final do governo de Guilherme Cardoso, inclusive, no ano que vem, o Guilherme Cardoso estaria completando 150 anos de nascimento. É uma data importante para sergipe, então, com a construção dele, ainda não existia essa questão de despertar o turismo local. Então, em 72, é feita uma segunda melhoria nele, porque quando o Graco concluiu em 1926, o senhor era um monumento. E mais tarde, o governo de Paulo Barreto, o prefeito Paulo da Farmácia, Paulo Barreto, ele constrói uma estrutura redonda, umas muretas ali, e para incentivar, desenvolver o turismo. E um ano depois, a imagem do Cristo vai compor um dos elementos da bandeira de São Cristóvão, em 1973. Isso tudo visando estimular o turismo da região? É estimular, e parece que São Cristóvão, parece que não. É, já nasceu com esse dom do turismo. E, graças a Deus, ultimamente, o turismo que estava adormecido, ele voltou agora com alguns elementos que desenvolvem o turismo local em São Cristóvão, como a reforma da Bica dos Pintos agora, do Cristo Redentor, do acesso melhorado aí. Então, São Cristóvão hoje está aí, você olha em volta do Cristo, é cheio de gente. E agora, um ponto importante de São Cristóvão, é que muita gente está vindo, principalmente de Aracaju, só para assistir o pôr do sol aqui no Cristo de São Cristóvão. Impressionante, porque realmente com essa revitalização, não só do Cristo, mas também de todo o entorno aqui, com toda a estrutura, que em breve terá restaurante, tem um mirante que traz, assim, um pôr do sol incrível. O turismo religioso é um dos turismos que mais cresce no Brasil. São Cristóvão sempre foi abençoado. Nós temos a Romaria do Senhor dos Passos, que é muito frequentada. Inclusive, no período da Romaria, o Cristo passa a ser muito visitado pelos romeiros, faz parte da peregrinação. Inclusive, foram feitas algumas escadarias para facilitar o romeiro pagar sua penitência, pagar sua promessa. E para completar esse turismo religioso da cidade, nós tivemos a graça de receber ainda a Maria Rita, que mais tarde virou Irmã Dulce. Irmã Dulce começa a vida religiosa aqui em São Cristóvão. Então faz parte do elemento do turismo religioso. A nossa festa do Senhor dos Passos, que tem quase 150 anos de tradição, o Cristo Redentor aí e a nossa agora Irmã Dulce. É um fato realmente muito curioso. Outra curiosidade é que na inauguração do prefeito Paulo Barreto, aconteceu um evento que se tornou histórico. É interessante que quando o Paulo Barreto começa a fazer esse trabalho de minorias para visitação, tinha a incumbência de aparecer o primeiro Festival de Arte de São Cristóvão em 72. Esse festival de arte, que foi uma comemoração nacional dos 150 anos da independência do Brasil, e os estados tinham uma prerrogativa de se fazer alguma coisa alusiva ao aniversário da nossa independência. E aqui, na gestão do prefeito Paulo Barreto, ele monta toda uma estrutura justamente para acolher, porque o turista visitante só tinha mato e um monumento de uma estátua, que era a Pietá, que era embaixo, a Pietá é uma imagem que é muito importante para a fé católica, que representa quando Maria pega o filho já morto quando desce da cruz. Maria é muito importante que hoje está na Igreja da Matriz, a Pietá. E o São Gonçalo, que ainda remete o santo padroeiro da igreja, da capela, que existia aqui antes. Então, com essa restauração agora, recentemente, São Cristóvão voltou a ocupar o seu lugar em Sergipe, como cidade-mãe de Sergipe, cidade-mãe justamente para o turismo. Hoje, São Cristóvão detém o turismo na nossa cidade. O turismo histórico e a história deve ser valorizada. Sim, deve ser valorizada, contada. São Cristóvão ainda tem muito a ser descoberto. É uma cidade que chama São Cristóvão, quando a gente fala em concurso público, quem é o padroeiro da cidade, o povo acha que é São Cristóvão. Se botar uma pegadinha em Manduce, pode até marcar em Manduce, mas é Nossa Senhora da Vitória que é a padroeira, o São Cristóvão é co-padroeiro. E antigamente, na documentação antiga, chamava Nossa Senhora das Vitórias, no plural. Das Vitórias pela invasão dos franceses aqui, dos holandeses, passaram quase 10 anos de dominação aqui. Então, foi uma vitória contra esses invasores. E uma coisa interessante, que São Cristóvão passou um tempo recentemente, que praticamente em um ano nós tivemos quatro prefeitos em um ano. Então, era uma reconstrução. E hoje, o nosso brasão, que é a fênix, o pássaro fênix, ele simboliza a reconstrução, o renascimento. E São Cristóvão renasceu da cinza. Bom, e sob a proteção do Cristo Redentor de São Cristóvão, fica aqui o convite para o pessoal conhecer, revisitar e valorizar a cultura, a história. Esse convite a São Cristóvão não se resume só no Cristo Redentor. São Cristóvão hoje está com todas as igrejas abertas para receber o turista. Nós temos a Bica dos Pintos, nós temos hoje as nossas queijadinhas muito conhecidas, os briceletos, são turistas que vivem em São Cristóvão. São Cristóvão é poucas cidades ainda que preservam essa questão de uma cidade colonial. Ainda tem os retígios, mesmo de um período barroco, está rio, mas São Cristóvão ainda representa a colônia. Então, fica o convite para vir conhecer São Cristóvão, visitar o Cristo Redentor, tomar um banho na nossa famosa Bica dos Pintos, conhecer as queijadinhas de briceletos, e visitar uma cidade secular que está completando agora, primeiro de janeiro, 434 anos. Se mais antigo ou não, o Cristo Redentor possui uma grande importância histórica e cultural, não só para São Cristóvão, mas também para todos em Sergipe. Com seus braços acolhedores, ele protege para além do horizonte. Para São Francisco, patrimônio mundial, igreja do Simontes, liderança de porto local, cidade fortaleza, preço cultural, possui grandes riquezas, é-se o mesmo cartão postal. Cidade Mãe, Cidade Mãe, São Cristóvão é Cidade Mãe, Cidade Mãe, São Cristóvão é Cidade Mãe. Cidade Mãe, 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 Cidade Mãe